Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. O repasse dessa verba é muito importante para o Corpo de Bombeiros Voluntários. Hoje todo mundo sabe da campanha que a gente vem fazendo para poder erguer a corporação. No início agora da semana, fomos procurados pelo vereador Laguardia, que pensou em nos repassar uma verba que ele tinha na mão, que é de 10 mil reais. Ficamos faceiros, bem contentes com essa notícia aí, do repasse dessa verba, porque a precariedade dos nossos equipamentos já está muito desgastada. E a gente precisa de equipamentos novos. Com o passar dos dias, fomos também procurados pelo vereador Eduardo, que se propôs em passar uma quantia bastante generosa para nós aí, de 28 mil reais. Conversando com ele, mostrei para ele a precariedade dos nossos equipamentos. E a falta que faz um equipamento de respiração para o Corpo de Bombeiros Voluntários. Só para a gente ter uma ideia, hoje, aqui na nossa corporação, nós não temos nem um EPR, que é um equipamento de proteção respiratória. Esse equipamento é de suma importância na hora de um sinistro de incêndio. Só para ter uma ideia, hoje, se pegar fogo em alguma residência, e nós tivermos que fazer um método evasivo, entrar dentro da casa, para retirar alguém ou combater as chamas dentro dessa localidade, não tem como entrar. Ocorreu também, agora, há poucos dias, um incêndio florestal, que meus bombeiros acabaram tendo que entrar dentro da mata incendiando, e um dos meus bombeiros passou mal. Ele acabou inalando muita fumaça e teve que até ir para o hospital. Então, assim, esse equipamento, que nós vamos comprar agora, com o destino dessa verba aí, vai ser muito importante para o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, eu quero dizer que a ideia de destinar esse recurso aos bombeiros, ela vem de uma demanda do povo de Itapes, das pessoas que a gente está vendo nas redes sociais, fazendo campanha, arrecadando dinheiro para consertar o caminhão, do trabalho dos bombeiros voluntários, que me procuraram, pedindo esse suporte também, no que eu pudesse ajudar. É muito importante, eu entendo assim como de extrema necessidade uma cidade que tenha corpo de bombeiros. Porque quando a gente fala em geração de emprego, começa por aí, quando a gente fala em geração de emprego, a gente tem que pensar na lição de casa. E o que é a lição de casa, no meu entendimento? É ter um corpo de bombeiros. Qual empresa que vai instalar em Itapes que não tem um corpo de bombeiros? Não tendo empresa, não tem emprego. E foi nesse sentido que eu tive a ideia, que eu tive a decisão de repassar esse recurso aos bombeiros. Em primeiro lugar, em comprar esse equipamento de respiração para entrar nas casas e outros equipamentos que possam ser beneficiados, que pode beneficiar o Corpo de Bombeiros em serviço da comunidade Itapes. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes, que diga-se de passagem, é uma instituição fantástica, porque todos que estão aqui não recebem salário, não recebem recurso, eles estão trabalhando por amor à camiseta, por serviço voluntário mesmo. Então eu acho que tem que ter o suporte das autoridades, eu acho que todos os poderes, o legislativo, o executivo, inclusive o judiciário, ajudar o Corpo de Bombeiros na sua manutenção e na sua expansão até para alavancar toda a economia do município, para dar garantia para as empresas, para os mercados, para as oficinas, enfim, para todos os segmentos do comércio e garantir também a segurança das pessoas. A parte de doações que nós estamos recebendo hoje da comunidade é um apelo que a gente fez para o conserto do nosso caminhão, que o nosso caminhão, como todo mundo sabe, é o coração da nossa corporação. Sem caminhão não existe corporação de bombeiros voluntários. Então a nossa pressa hoje, a nossa rapidez no conserto desse caminhão é muito importante. Esse é o apelo que a gente está fazendo à população. A população, graças a Deus, nos abraçou, eu acho até pela transparência e pela valorização hoje do nosso trabalho voluntário dentro do município, que é muito importante. Então é o seguinte, essa verba que está vindo através do vereador Laguardia e do vereador Eduardo, ela é uma verba para 2018. É uma verba muito importante, sim, mas é uma verba para equipamentos, que é uma verba que não tem nada a ver com o conserto do nosso caminhão. Graças a Deus, hoje, com o apoio da comunidade, que está abraçando junto, já estamos quase conseguindo dinheiro para reformar nosso caminhão, que vai dar aproximadamente 10 mil reais o conserto do motor desse caminhão. Hoje já deve ter entrado de doação até hoje 6 mil reais. Então falta muito pouco para nós conseguir. Legenda Adriana Zanotto